Música Bem, estamos de volta com o Gabriel, um aprendizado, para mim é um Google, um aprendizado imenso sobre o Budismo, que eu tenho certeza que só nesse programa nós vamos conseguir. Mas, Gabriel, uma coisa então nós deixamos claro, é uma filosofia. Sim. Certo. Vocês trabalham com isso, sobre resgate de vidas anteriores? Isso, de cada um? De cada um. Isso, porque você tem métodos no Budismo, ferramentas para trabalhar essas questões de uma maneira profunda. Por exemplo, tem o que a gente chama de Mahamudra. Mahamudra é uma estrutura de purificação, você purifica, você primeiro purifica o corpo, a fala e a mente. Depois você tem um processo de acumular mérito, fazer prática de acumulação de mérito. E depois você realiza esse estado na sua mente. Então você passa, por exemplo, o mantra do Buda da purificação, Bachara Sattva, você faz ele 100.111 vezes. Aí você diz, pô, mas 100.111 vezes. Para o monge que vive no monasteiro, ele faz isso, ele faz essas quatro etapas em um mês. Porque ele faz esse mantra 3 mil vezes por dia. Porque ele tem o propósito de limpar para que ele possa ter menos obstáculos na caminhada dele. Porque às vezes nós queremos evoluir, nós queremos mudar e transformar a nossa vida, mas devido aos nossos atos passados, nós temos muitos obstáculos. Às vezes obstáculos do corpo, da fala e da mente. Você vê que, por exemplo, algumas limitações físicas, algumas compreensões, porque às vezes a nossa mente fica meio embotada, você entra em contato com um conhecimento, não entendi muito bem, um mês, dois, três, um ano depois, agora que eu compreendi. O objetivo de limpar e purificar é que você tenha uma compreensão imediata. Você entra em contato com uma situação e automaticamente a sua mente compreende aquilo e você... Mas agora falando seriamente, você, por exemplo, sinceramente, você não aparenta ter 70 anos. E tem uma disposição maravilhosa. Porque nós já participamos de eventos que você estava lá na frente e eu lá atrás. Isso tem a ver com o método de vida seu que você escolheu? Também. Porque o que acontece? O que nós representamos hoje? A nossa história passada. Então eu já trago na minha bagagem essa predisposição. Agora eu posso facilitar ou complicar ela, dependendo das escolhas que eu faço aqui na vida. Então nós já temos uma predisposição à positividade ou à negatividade. Todos nós. Ninguém vem totalmente bloqueado. Então nasceu aqui no plano humano, ele nasce com a... Por isso que o Buda, quando chegou na Índia, o Buda olhou assim, porque lá era tudo casta, né? Você pode, você... Eram os brahmanis que tomavam todo o controle, né? Você não pode praticar o que você é, chá, pertence a uma classe inferior. Tanto é que alguns setores do hinduísmo não gostam do Buda, porque achavam o Buda herege. Não, ele chegou aqui, quis mudar. Não, porque ele olhava que todos os seres humanos são iguais. Não tem aquele que é melhor ou pior. Ah, não, nasceu com uma condição humana, ele tem todas as condições para evoluir e melhorar. Então foi essa a mensagem que o Buda passou, e aí as pessoas... Não, isso não pode, ele não tem condições. Não, o Buda diz que ele é um ser humano, então ele pode praticar e desenvolver. E todos os seguidores de Buda são assim? Sim. Agora você vai ver o Budismo características em lugares diferentes. Por exemplo, se você vai no Japão, você vê o Budismo com uma característica. Por quê? Porque o Budismo, quando chega num local, ele não muda. Ele se adapta à cultura, ao que já existe lá. Então o que foi que aconteceu? Aí foi para a China, a mesma coisa. Foi para o Tibete. Por que o Budismo no Tibete tem esse colorido? Porque já havia um xamanismo lá. Até o bom, né? Se você vê o Budismo bom, é todo esse colorido. Por que esse colorido? Porque é uma região que durante seis, sete meses no ano, é só frio, é só neve. Então eles precisavam estimular a mente. Então esse colorido, ele dá esse estado de ânimo e disposição. Por exemplo, quando eu estive no Japão e que eu fui até um templo, o que me impressionou foi o número de seguidores. E nós chegamos numa hora de oração, como eu já vi você fazendo durante a Expo Religião, só que era uma oração com todos. E eu fiquei impressionada com o número de seguidores, todos vestidos igualmente. Claro, tinha uns cinco ou seis diferentes, que deveriam ter um grau acima por alguma coisa. Sim, 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 tem. Mas eu fiquei impressionada com aquilo. Aquela visão me impressionou. O Budismo japonês, a tônica dele é a disciplina. Sim. Disciplina. Até na forma de vir para o local, é como se estivessem marchando todos em total silêncio, um total silêncio. Que eu também não sei se tem a ver com oração, porque quando você está na Expo Religião, na feira, quando você faz a sua oração, fica um silêncio total. Gente, e são 28 religiões lá, né? Então, quando ele começa a fazer oração, todos param. Ano passado, inclusive, um indígena ficou do lado dele o tempo todo, assistindo ele fazer oração, mas bem do lado mesmo, que eu pensei até que estivesse prejudicando, mas ele falou que não. E eu acho que tem a ver com oração de vocês isso, né? E com isso já, pessoal. Porque o que acontece? Existe um poder, né? Essas orações e preces, elas estão impregnadas de bênção. Quando você verbaliza um som desse, um mantra, uma prece, você entra em contato com todos aqueles que estão praticando ou que já praticaram isso. Então, fica pairando no espaço, então é atemporal. Não importa se foi praticado há dois mil anos atrás, há cem anos atrás, ou ontem, ou agora. Porque essa energia, ela não tem, ela está sempre disponível. E toda vez que você movimenta, você entra na conexão. E aí o ambiente pode ser mudado, pode ser transformado. Certo. Agora, me diga como vocês reagem diante das monjas, que hoje é um número muito grande, né? Vocês aceitam as monjas? Com certeza. Então, no budismo tem as divindades femininas. Perfeito. Entendeu? Então, a mulher, ela é uma coisa preciosa, porque é a nossa mãe divina. A Tara, por exemplo, tem as 21 manifestações da Tara, que cada uma tem uma tônica de purificação. Uma purifica os medos, outra protege, outra tem a ver com a medicina, outra tem a ver com a longa vida. Então, quando as pessoas olham o budismo e veem todas aquelas imagens, tudo, que são deuses, na realidade não são deuses, são divindades, manifestações das qualidades da mente do Buda. E cada uma desempenhando uma função. E no passado, esses seres foram seres como os nós, que fizeram o voto, assumiram o compromisso de alcançar o estado de liberação para ajudar os seres através daquela característica. Uma pergunta. Por que as monjas também têm que raspar a cabeça? Veja só. Você vai pôr um exemplo que a gente dá. Quanta vaidade tem no cabelo? Muita. Para mim, então... Então, você vê que, por exemplo, quando ela raspa ali, ela não se preocupa. É uma maneira de desapegar. Porque você pode observar que é um tratamento, é um cuidado. E, de vez em quando, tem pessoas que ficam o tempo todo, né? E assim, você tira a sua atenção. Como eles estão num processo de desenvolvimento, desprendimento, eles vão desprendendo de tudo aquilo que possa gerar apego. Então, você se desapega das coisas materiais que podem se criar, sejam ligadas à futilidade ou à vaidade. Para que você consiga fazer um desapego e lidar justamente com o corpo e com o espírito somente. Agora, o desapego não quer dizer que você não deva utilizar as coisas. Certo. Tudo está disponível. Mas naquele primeiro momento, você precisa... Sim, é necessário para treinar a mente. Entendi. Então, ele faz aquilo para treinar a mente depois. Por exemplo, você pode ver, por exemplo, os grandes yogis, que são aqueles que já alcançaram uma liberação, uma compreensão. Eles são cabeludos, barbudos, isso dentro da tradição budista, mas são raros, porque a maior parte busca o caminho monástico. Já os yogis, eles já são das montanhas, das florestas, eles ficam meditando dias e meses, às vezes faz um retiro de 12 anos. Vocês têm restrições alimentares? Veja só, o que a gente busca, lá no Tibete não tinha muitas opções. Mas quando o budismo veio para o ocidente, os nossos mentores, nossos mestres, eles foram orientando para que nós pudéssemos mudar isso e ser o mais natural possível. Porque o que eles observaram dentro dessa compreensão, que toda vez que você alimenta de um... Você absorve a energia daquele ser. E aquilo fica. Então, para o seu desenvolvimento espiritual, depois que você alcançar um estado de liberação, você pode comer até qualquer coisa. Mas enquanto você está num processo, quanto mais cuidado, quanto mais seletivo você for, melhor será para o seu organismo, para que ele não entre em conflito com as suas energias que estão sendo trabalhadas. Por exemplo, vocês comem carne? Não. Não. Branco? Também não. Nenhum tipo de carne. Peixe? Também não. Agora, existem alguns, você pode encontrar, que comem. Mas isso é mal, é ruim? Não. É opção de cada um. Certo. É como o Cristo falava, o problema não é o que entra, é o que sai. Correto. Mas se você, por exemplo, faz uma prática que entra em conflito com determinadas energias, você vai abstendo. Quando você realiza esse estado, você vê, por exemplo, dizem que um Buda comeu uma feijoada e morreu por causa disso. Ele diz, pô, como é que um ser iluminado, mas por quê? Porque ele foi mostrar que ele era um ser igual a todos nós. Ele não mostrou que era um ser especial e diferente. Ele mostrou que ele nasceu, que ele envelheceu, que ele adoeceu e morreu. Então ele mostrou que era um ser especial. Ele diz que todos nós, todos os seres humanos, têm esse potencial e podem alcançar esse estado. Então ele, à medida dos 45, 46 anos que ele passou aqui, ele foi mostrando métodos e ferramentas para ajudar o ser a se libertar do sofrimento. Porque o Budismo é isso, é um caminho da felicidade e o Buda deixou os métodos. E é interessante, se você observar, os budistas tibetanos foram os que mais praticaram e realizaram e escreveram esse estado de realização. Será por isso, então, que a gente encontra sempre algo sobre o Budismo em outras religiões? Sim. Porque o Budismo flana por quase todas as religiões. Você pode ver que qualquer pessoa pode seguir essa filosofia, não precisa deixar a religião. Porque ela se enquadra em qualquer caminho espiritual. Porque o processo não é religioso, é espiritual. Porque quando você não tem uma compreensão do que é religiosidade, você cria conflito. Começa a separar, mas na realidade, todos nós somos uma grande família nesse universo. Então, se eu entendi, o mais importante é o espírito. Você tem que cuidar do espírito. É isso? Você pode cuidar também do veículo. E do corpo, que nesse momento é a vida. Por exemplo, o que é mais importante aqui agora? É o veículo que você está utilizando, que o seu espírito está utilizando. Porque sem esse veículo, você não manifesta aqui. Perfeito. Entendeu? Então, você tem o dever e o obrigado. Por isso que ele diz assim, preciosa existência humana. Difícil de ser alcançada. Mas você perde num estalar de dedo. Existem poucas condições que sustentam a vida. Embilhares que fazem com que você a perca num estalar de dedo. E quando você fala veículo, você fala do corpo. Que isso. Precioso corpo humano. Receptáculo, difícil de ser alcançado. Porque quando nós estamos no plano espiritual, é uma fila. Nós não valorizamos a nossa vida. Achamos que é fácil. Mas nada. Existem milhares de seres querendo uma oportunidade. Porque aqui nós temos todas as condições favoráveis para evoluir. Para evoluir. Perfeito. Por que o Buda, Jesus, esses seres grandes, por exemplo, 5 mil anos atrás, Krishna, depois veio Buda, depois veio Jesus. Por que eles escolheram aqui? Porque aqui permite o processo da evolução. Porque o Buda, quando chegou aqui, ele já veio com essa predisposição. Mas ele ainda não era um ser iluminado. Ele só fechou um círculo. Mas de algo que ele já vinha construindo. E todos nós temos essa oportunidade. Você pode ver, por exemplo, nós estamos falando em purificação. Existe um mestre tibetano chamado Milarepa. Esse Milarepa, ele nasceu numa família que tinha algumas propriedades. E aí o pai dele morreu. E quando lá, quando morre o tutor da família, aquele que cuida, vem um parente próximo e toma conta da família. E vem um tio e diz que as propriedades eram uma dívida que o irmão tinha para com ele. Então deixou ele, o Milarepa, a mãe e a irmã na pobreza. E a mãe dele ficou muito revoltada. E pediu para que ele fosse praticar magia para poder se vingar. E ele disse, não, não vou fazer isso. Não, mas se você não for fazer, eu me suicido. Na sua frente, você vai ser culpado da minha morte. Aí ele acabou indo. Foi lá. Como ele já tinha alguma bagagem e aprendia as coisas com muita facilidade, ele foi lá, aprendeu tudo isso. Então, um dia, uma prima dele estava num casamento, estava numa festa. Ele, como manipulava magicamente o vento, o fogo, toda a natureza, ele foi lá e fez um movimento mágico, destruiu uma casa e morreram 32 pessoas nessa casa. Então ele ficou com um peso muito grande. E aí ele falou, caramba, eu estou fazendo algo. E aí ele disse, eu preciso me libertar. Ele procurou um mestre que disse que poderia ajudar. Aí ele falou, se você praticar isso durante uma semana ou duas, você se liberta disso. Aí ele praticou, 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 nada. Olha, Gabriel, como ele disse, um programa é pouco para a gente. Um programa, porque ele está chegando ao fim, e nós não conseguimos descobrir tudo que nós tínhamos que descobrir sobre o budismo. Mas voltaremos, ainda teremos outros, até porque os próximos estão falando aí sim, de tudo que se faz dentro de cada religião, e nós poderemos falar mais sobre isso. Ótimo. Bem, como eu disse, um programa só é impossível, que a gente conheça tudo como budismo. Mas nós vamos voltar e saberemos muito mais. Quero agradecer a você, Gabriel, por ter estado aqui conosco. e nos passou muito conhecimento. Quero agradecer ao Cacu Bonsai, que nós estamos aqui, bonsais lindos, ligados a tudo que falamos aqui. E estaremos de volta com o próximo programa Expo Religião, aqui, na TV Alerja, o canal do povo. Expo Religião, aqui, na TV Alerja, o canal do povo.